Fala galera do Morgante Jiu Jitsu, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. A gente tá um pouco sumido aqui do canal, porque a gente obviamente tá na pandemia, né? A série técnica teve que parar por causa do contato, então não dá pra gente fazer os golpes com parceiros. Então eu conto com a compreensão de vocês, né? E eu tô fazendo hoje aqui um vídeo, vamos retomando aqui aos poucos, né? E hoje eu tô fazendo um vídeo bacana, porque é importante tirar algumas dúvidas a respeito de algumas coisas que rolam dentro do universo das artes marciais. Bom, tá rolando na internet alguns vídeos, inclusive na TV Paga, Alguns historiadores que estão falando que o Jiu Jitsu e o Jiu Jitsu também não seriam oriundos dos samurais. Bom, eu vou explicar aqui passo a passo e também vou explicar aqui com referências, porque eu acho importante citar as referências pra falar isso. Então, pra explicar a vocês com relação ao que é e como é. Bom, antes de falar sobre a referência, vamos falar um pouquinho sobre samurais. A era samuraica, ela é enorme, ela é muito grande. Só de samurais no poder a gente tem 600 anos. Pra vocês terem ideia, em 1200, na era de 1200 ali, Nós tivemos duas tentativas, duas invasões do Kublai Khan, que é neto do Gengis Khan, que tentou conquistar o Japão. Na primeira vez ele não foi feliz, lembra do kamikaze? O termo kamikaze, ele vem exatamente disso, né? Daquela tormenta que aconteceu e dizimou os navios do Kublai Khan. Na segunda tentativa, ele conseguiu entrar, tomou algumas ilhas, mas aí um tufão destruiu também. Então, duas vezes o clima ajudou o Japão, mas também os samurais. Então, naquela época, você já tinha os samurais ali como ponta de lança, como pessoas defendendo o Japão. Então, mais ou menos, por volta de 1600, a gente tem uma era de muita paz, que foi a era dos Tokugawa. Então, a instauração da paz, ela traz alguns, traz muitos benefícios pro Japão, obviamente, mas ela traz muitos problemas. Porque, para-se as guerras internas, você não tem mais mortes, e a partir do momento que você não tem morte, a população explode. Então, você tem muitos samurais. Você tem muitas bocas pra alimentar, e o Estado não está preparado pra isso. Então, como você não tem, você tem muito soldado e pouca guerra, o que o soldado faz? Ele treina. E ele treina pra quê? Então, você começa a ter, a partir de 1600, devagar, você tem uma mudança de comportamento dos samurais, que começam a ficar mais focados na parte de religião, que começam a ficar focados mais na parte de pintura, poema, e as lutas. Muitos deles começam a ensinar a arte de lutar, mas para um propósito filosófico, e isso, então, vai até a restauração made, nos idos de 1800 e pouco, quando o imperador volta ao poder, e aí sim acaba a era dos samurais, porque ninguém mais pode andar armado. E aí sim, as artes marciais passam a ser de lazer de verdade. Então, vamos entender que antes de 1600, a gente tem uma arte marcial focada na morte, única e exclusivamente no assassinato, ou seja, em matar. A moeda de troca do samurai é a decapitação, então você tem a morte através do corte, e você tem o soldo, você recebe pela quantidade de cabeças que você corta. Inclusive, se criou até um forense, uma pessoa, um médico forense na época, para ver se aquela cabeça que foi cortada, ela era fresca ou não. Porque alguns tentavam burlar o sistema, pegar cabeças antigas para dizer que foram eles que mataram. Olha o ponto que chegou a isso. Então, é óbvio que nessa época, você tem muito pouca implicação de qualquer coisa externa que não seja simplesmente a arte da guerra em si. Bom, focando um pouquinho na história do jiu-jitsu com relação ao samurai, a gente tem algumas nomenclaturas que existem antes de 1600 e depois de 1600. Agora, entenda, quando eu falo 1600, eu não falo assim que em 1600, em 1601 as coisas mudaram. Foi devagar, as coisas aconteceram não tão forte. Então, aí nós temos, primeiro, o Komiuchi, que é a arte de agarrar e bater. Depois você tem jiu-jitsu e taijitsu. E é interessante também explicar que o nome jitsu, ele vem depois. Muita gente, erroneamente, fala que jiu-jitsu é mais antigo que jiu-jitsu, e não é, tá certo? Então, você tem... E que no caso do taijitsu e no jiu-jitsu, jiu-jitsu, eles querem dizer... E o Komiuchi, eles são a mesma coisa. Então, primeiro, hoje, mais do que nunca, se você pegar grandes, Stephen Turnbull, pegar o Anthony Cummins, que são os dois maiores pesquisadores, não só... E aí eu estou dizendo, eu cito sempre os dois, porque eu não estou falando somente em teóricos. Eu estou falando de duas pessoas que estiveram no Japão. No caso do professor Stephen Turnbull, ele é pós-PhD, ele é pós-doc, nos trabalhos que ele tem na universidade no Japão. E o Anthony Cummins, ele morou no Japão. Então, a gente está falando de pessoas que estão lá em loco. Além da parte de pesquisa, além da parte de livros que foram publicados, a gente também tem o cara indo lá pra saber. Então, você dizer que a origem do samurai, ela não tem o jiu-jitsu como luta de mãos vazias, praticamente é você querer... É a mesma coisa você falar que o Brasil, sei lá, ele não tem feijoada. Feijoada é uma coisa que não é brasileira. Não faz sentido. Tá certo? Óbvio que você tem famílias treinando coisas diferentes, usando nomes diferentes, e isso é irrelevante. Óbvio que você tem campos de treino com mestres diferentes, nominando as coisas de uma forma diferente, e isso se espalha pelo Japão inteiro. Eu vou dar um exemplo muito claro. Você tem aqui no Brasil, por exemplo, inúmeras formas de jogar futebol de rua. Derrubando alguma coisa, é com golzinho, é com golzão, e nem por isso você deixou de ter futebol. Isso tem que ficar muito bem claro. Depois, obviamente, você tem aí, pra finalizar isso, e deixar muito claro, a gente tem a própria história da criação do judô. Onde hoje o Igor Okano cria o jiu-jitsu esportivo, que então ele passa a chamar ju-do. Tá certo? Então eu recomendo também que existem muitas leituras até da própria criação do judô, próprio livro do próprio Jigoro Okano, onde ele busca uma palavra, busca um nome para colocar no judô. E aí a busca do do e não do jitsu. Então, gente, não tem como você dizer que o jiu-jitsu não é parte integrante da luta de mãos vazias, que vai desde a época do Komiuchi, que é onde o samurai tem que agarrar e bater, e aí já também derrubando muitas teorias que dizem que o samurai só lutava luta agarrada, e não tinha traumatizante. Outra grande besteira, porque no campo de batalha, como é que você traumatizava as pessoas? Ou você acha que você ia dar a jujigatame no cara de armadura? Como é que funciona isso? Então, são coisas que precisam, e hoje a gente tem alguns lugares no Japão que estão começando a recriar as batalhas que aconteciam no Japão. E olha só que interessante, ao recriar essas batalhas de uma forma, claro, sem matar, não é isso, mas tentando recriar essas batalhas, você começa a ver que quando você tem um grupo muito grande em confronto, você passa a ter muito mais luta de mãos vazias do que luta com a arma. Quer dizer, quando você tem duas infantarias se batendo, a espada não faz muito sentido. Que, aliás, a gente tem que entender que nas épocas mais antigas, elas tinham muito menos força do que depois dos 1600. Porque aí você tem muito mais a lança sendo usada, porque são batalhões de infantarias se batendo. Então, vamos entender muito bem isso, para quando a gente for colocar isso, isso também é um vídeo que eu sei que vai acabar caindo em várias mãos e muitas pessoas vão assistir, entenda que não adianta você ler um livro e achar que aquilo é uma verdade. Você tem que começar a ter, ser o mínimo erudito possível para você entender a origem daquilo que você está falando. Então, não adianta você chegar lá na televisão e falar assim, olha, os samurais, não, o jiu-jitsu não saiu dos samurais. Tá, quem são suas referências? Quem escreveu? Baseado em que você está falando isso? E isso é uma coisa que tem que ser muito levada em consideração. Porque se você não citar as referências, se você não disser historicamente e o porquê que historicamente isso não aconteceu, agora, se você disser que, por exemplo, na transição do Koryu para o Gendai, ou seja, do antigo para o novo, houveram mudanças, gente, como que não vai ter mudanças? Se vocês pegarem os vídeos do Morgan Chiu-Jitsu de 1992 para hoje, você vai dizer que não teve mudança? É lógico que vai ter mudança. Se a arte marcial não mudar, é porque ela está ficando velha. Se o ser humano está mudando, a arte marcial tem que acompanhar. tá certo? Então, usar o termo não era a mesma coisa que na época dos samurais não é justificativa para você dizer que o Jiu-Jitsu não pertenceu à época samuraica. Tá certo? Porque, obviamente, aquilo que se fazia antigamente, você já imaginou se você começar a ter confronto até a morte com espada? Será que a luta vai ser igual a luta com os samurais? E mesmo assim, isso não vai ser luta com espada do mesmo jeito? Então, aí você já quebra o argumento de qualquer pessoa que diz isso. Tá bom, gente? Então, obrigado, tá? Curtam, por favor, aí a nossa página e se inscreva se você está vendo pela primeira vez o nosso canal. Tá joia? Um abração e até mais!